Amor, eu tava perdido no meu mundo Mas cê me deu razão por um instante Toda noite eu olho a janela E lembro do seu beijo na vida E é que dá manhã saudade da gente fazendo amor Dez de pausa, recomeça Sem ter hora pra nós dois Tempo bom Meu convite era aceito, farto e recusável Fiz direito pra botar vários pedidos novo em você Veja minha boca, deixa o filha parar Tira minha camisa que eu tiro seu barilho E você no quarto vira uma parilho Vê que até mais tarde eu peço o pepati Mas se quiser ficar a noite inteira A vida toda Louca as maneiras Menina louca Me expõe pra suas amigas que ainda tô na tua querendo te ver Resposta pra sua pergunta Entre um caso e romance eu prefiro você Mais uma vez Sempre que você chamar eu vou Você me ligou Chamando pra fazer amor E eu sempre vou Sempre que você chamar eu vou Eu sempre embarco na tua Tô sempre aceitando as loucuras Forço o ego, bode certo Já me pego Partindo pra mesma postura Muito louco A vida dura Seu contorno A carne crua Com seu gosto Descense Bendita Medida Perfeita Desculpa Ansiedade Na letra